Salve, salve rapaziada, Geração Gamer chegando com a nova atualização do melhor patch pra PES 2013 O canal que mais faz vídeos de patch, vocês curtem bastante, a gente tá sempre mostrando as novidades E os jogos que talvez marcaram a sua vida agora de uma forma 100% atualizada Esse aí é o patch do PES 2013, é o patch da equipe BM PES Que traz todas as novidades, desde todas as faces da gigante maioria dos jogadores do nosso futebol Da Europa, da América do Sul e tudo que você imaginar E ainda os novos uniformes, como vocês estão vendo aí do fundo De Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Grêmio Cara, sempre estão trazendo Se sair o uniforme hoje, pode ter certeza que em breve ele vai estar aqui no patch também Já que os caras atualizam toda santa semana E tá ali ó, link na descrição desse patch Vale muito a pena, é o WhatsApp dos caras Você indo lá, você já diz que veio pelo Geração Gamer E os caras vão fazer o melhor preço possível Agora chega de enrolação e vamos ver o que realmente tem nesse jogo Além da gameplay do melhor PES da história Agora deixando 100% atualizado Como eu disse outro dia, eu trouxe a atualização ali, era 1.5 Essa já é a 1.7, toda semana tem atualização E essa realmente, ela ficou ainda melhor, né? Que os caras atualizaram vários uniformes E pra quem não viu aquele vídeo, esse aqui eu mostro tudo Tem aí o Amistoso, tem a Champions, tem a Comebol Libertadores Tem o Modo Carreira, que é a Master League E também o Rumo ao Estralato Dá uma ligada também em competições rápidas Atualizações semanais, os caras mostrando aqui que fazem isso Tem os treinamentos, tem o menu de edição Tem a versão beta, que os caras testam antes de lançar pra vocês Pra evitar qualquer tipo de bug E aqui, até onde eu tô jogando, não tem nenhum Eu não vi Eu não tinha mostrado antes, né? Mas atrás aqui, ó, tem a Eurocopa Tem também a Europa League Ah, e tem o menuzinho também das conquistas, né? Que você vê os troféus que você conquistou aqui dentro do jogo Desde Libertadores, desde Champions, de chegar às oitavas da Champions De vencer ela, de vencer outras Copas Tem a Bridgson, Libertadores, Rei Que, se eu não me engano, cara, é uma mistura diferente lá É um combo que você faz e você consegue essa taça Mas tem muitas outras, né? Olhando aqui pra baixo Desde como jogador, desde como técnico Ou jogando aí as Copas e as ligas que tem no jogo Os dois principais modos que todo mundo tá ligado O rumo ao estralato e também a Master League E agora se liguem aí nas competições que tem aqui dentro do patch Tem a Premier League Tem a segunda divisão também do campeonato inglês Tem a Ligue 1, que é o campeonato francês A Série A, que é o italiano Tem o campeonato holandês Série A e Série B da La Liga, o campeonato espanhol Tem a Bundesliga, o campeonato alemão Tem o campeonato português Tem a Série A, olha só aí, do futebol brasileiro 100% atualizada Tem a Série B também no mesmo esquema Com os times que subiram desse ano Como é o caso aí do Amazonas Inclusive a gente tá fazendo série aí no Geração Gamer 1 No nosso canal principal aqui Que vocês estão assistindo E tem também aí o campeonato argentino atualizado A MLS, galera que vai aqui é só pra ir com o Messi mesmo Mas também tem a International Que na verdade é o Mundial de Clubes E nele tem o Al-Ilau Tem o Al-Jazeera O Al-Nars E por aí vai Tem mais 26 times aí da UEFA Que complementam e fazem você jogar aí uma Champions E uma Europa League Seja no modo Copa Ou seja na Master Ou no Rumo a Estralato Esses times complementam Pra ficar realmente idêntico à realidade Na Libertadores também Olha só aí os times Todo mundo já começa na Liberta forte demais Aí você acha que acabou Não Os caras criaram os Legends Tem os Legends também do futebol feminino Tem as lendas do Brasil Mais o feminino, né? Aqui ó Os caras lendários aí do time do Botafogo O mais conhecido deles Obviamente é o Garrincha Tem as lendas do futebol do Corinthians também Vamos ver quem é a lenda aqui, cara Ronaldo Fenômeno no ataque Tem o Sócrates, cara Tem o Vampeta O Vampeta era uma figura Tem vários outros, né? Tem o Flamengo também Obviamente tem o Zico aí Como o principal jogador E tá com o uniforme muito maneiro Daquele que o Adriano usava, né? Aquele uniforme Tem o Fluminense em lenda Tem o Grêmio Tem o Santos O Vasco E, cara, o Internacional, o Palmeiras E agora, olha só Tem jogadores Futebol feminino Futebol feminino do Corinthians Do Palmeiras Do Vasco Da Gama também Além das competições De clubes Obviamente tem as seleções São 37 europeias Todas aí as mais famosas Obviamente Tem as seleções africanas também As seleções da América do Sul Aliás, Central América do Sul, Central e do Norte Tudo nesse pacote Além das seleções da Ásia E da Oceania Tem as seleções lendárias também, né? Os legendes aí da seleção alemã E tá ele aí, rapaziada Todos aí com suas faces Olha o Oliver Kahn Goleiro da Copa de 2002 Que a gente conquistou o Penta Tomou dois gols do Ronaldo Fenômeno Ele era um grande goleiro Foi o eleito melhor da Copa Mas tomou dois E aí, Miroslav Klose Pra quem não sabe É simplesmente o jogador Com mais gols na história Na Copa do Mundo Seleção lendária aí da Argentina Ao Diego Maradona Caramba Seleção brasileira Cheia de craques, né? Desde o lendário Tafarel Vai que é sua Tafarel Tem aí o Aldair Cara Uniforme do Brasil Vai Se eu não me engano Eles utilizaram aqui O da Copa de 94 Ou 98 Mas ficou muito maneiro, cara Aí, ó As lendas mais recentes Também as antigas, né? O melhor do mundo Da história Rei Pelé Tem o Ronaldinho Gaúcho O bruxo Tem o Ronaldo Fenômeno Olha só Com a face dele Do auge mesmo, né? Da carreira Mais novo O Romário também tá ali Obviamente Ah, mano Os dois melhores laterais Da história do futebol Pra mim Lateral direito O Capu Lateral esquerdo O Roberto Carlos Tem o Gerson Canhotinha de ouro E por aí vai O Zico também tá O Rivaldo Cara Muitos caras Até o Neymar Dos tempos de Santos, né? Pegando o início aí Do jovem Ney Seleção lendária Da Inglaterra Da Itália E da Holanda Também estão aqui E agora é o seguinte Mano Aquele ritual de sempre Que a gente sempre Mostrando o patch A gente pega algumas faces aí De alguns times Pra não ficar grande A gente mostra duas Ou três de cada clube Eu mostrei várias Lá no meu Instagram De todos os principais times Pedidos por vocês Quem não assistiu Me segue lá Pra não perder mais Olha aí no furacão O goleiro Bento E o zagueiro Thiago Heleno Atlético Goianiense O goleiro Ronaldo E o zagueiro Emerson Santos Vamos mostrar mais de perto Ó Dá uma ligada aí No Gustavo Scarpa Com a camisa do Galo Ficou muito maneiro E aí o Hulk Galera fala que ele é o maior chorão Do futebol brasileiro Reclama demais da arbitragem Mas ele é um monstro Jogando bola Everton Ribeiro Já aí na camisa do Bahia Com o uniforme novo Também né Esse aí é o atacante Everaldo Aí o Tiquinho Soares Dá uma atenção Pra esse penteado dele E o rosto Cara Ficou muito perfeito Aí também Com a tatuagem E aí o Tietchan Também Manos Dá uma ligada Também Como os caras Capricharam Nas tatuagens E a face dele Véi Aí até a tatuagem No pescoço O cara tem Time do Corinthians Também né Uniforme novo Também Eu acho que todos Ou quase todos Já estão aí Da versão 2024 2025 Esse aí é o Rojas E aí o atacante O Rodrigo Garro Criciúma Com o goleiro Titular deles Que eu até esqueci o nome Mas tá aqui É o Gustavo Esse aqui é zagueiro É o Alisson Maia Cruzeirão cabuloso Aí o Zé Ivaldo Na tela E o Lucas Silva Time do Cuiabá Aí com o Clayson E aí o menino O garoto Deivinho O brunegro Carioca Também muito maneiro Esse novo uniforme E o Arrascaeta Tá muito maneiro Também a tatuagem Que ele tem no braço E aí Olha só O Dela Cruz No detalhe Fluminense Aí com o goleiraço Fábio E aí o ex-furacão O Terans Fortaleza Com o Iago O Pikachu E aí o lateral direito O Dudu Time do Grêmio Esse cara Recém-chegado É o Diego Costa E tá aí no detalhe O Natan Maior rival aí Do Grêmio Internacional Com o Alan Patrick Eu achei Mano Que ficou insano A face dele Tá aí o Thiago Maia Ex-Flamengo Time do Juventude O atacante David E esse cara aí É o Danny Bolt Aí no detalhe O Palmeiras Uniforme Bonitão demais E esse é o Lázaro Ex-Flamengo E aí o Dudu Também uma face Muito bem feita Inclusive com as tatuagens Que ele tem aí No pescoço Time do Bragantino Com o Sorriso Que não tá mostrando O Sorriso E tá aí o Sasha Mano Até as perebas Que ele tem na cara Os caras conseguiram Botar aqui no pet Time do São Paulo Com o atacante Eric E tá aí no detalhe O Galopo Vasco da Gama Uma das camisas Mais lindas Do futebol brasileiro E olha Que eu sou flamenguista Esse cara aí É o Adson Esse maluco É o Patrick De Luca Último time Da Série A Esse aí é o Léo Gamalho E ainda no Vitória O Leonardo Wagner Leonardo E é como eu falei Cara Tem várias e várias Muitas e muitas faces Tem vários times aqui Que tem do primeiro Ao último jogador Os 30 jogadores E cara Todos os times aí Tão muito bem feitos Mas se eu ficar aqui Mostrando o face O dia inteiro A gente vai ficar aqui Pro resto da vida Mas é os mais famosos Ó Como no Flamengo Todo mundo de face Os times menores Também A maioria Tá de face Os times Mais ou menos Quase todo mundo Tá E os times mais famosos Praticamente 99,9 De todos os jogadores Tem sua face E ainda adicionado Tatuagens O estilo de correr O estilo dos caras todos Realmente é incrível Moleque Vamos lá agora Pra ver uma gameplay Lembrando que esse patch É exclusivo Pra PC E notebook Roda em qualquer um Mano É super Hyper Mega Leve E pra quem não tem O PES 2013 Os caras lá Os caras lá Te dão ele E olha só mano Aí apertando F1 No teclado Do seu PC Ou notebook Tem várias Outras configurações Que são configurações Onde você adiciona Mais uniformes Mais combinações Você adultera E também O estádio Que você queira jogar É uma infinidade De estádios Não dá pra mostrar Todos aqui Mas são muitos E muitos estádios Principalmente brasileiros Os caras colocaram Aí de times de série A Times de série B Até times que estão Na série C Eles mandaram aqui Tem também as opções De mudar o uniforme Que eu disse E também os placares Seja Dilma Libertadores De brasileiro Copa do Brasil Libertadores Champions League Tem também mundial O que você quiser Você consegue mudar Através dessa tecla F1 Você configura tudo E aí ó Se liga nos times Chegando a campo A gente está com O time do Vasco E tem também O esquema aí Dos árbitros Eles também estão Muito bem feitos Aqui no patch Realmente esse Uniforme do Vasco Me pegou Cara Ficou muito lindo E ali ó O extra campo Do patch 2013 Sendo revitalizado Através desse patch A qualidade gráfica Melhora demais Você vê os repórteres Ali no fundo Aí a escalação Dos times Já nos moldes Do GE E também da Globo Que mostra esse tipo De formação E vamos que vamos Tem bola rolando Vamos tentar Meter um gol Aqui com o Vasco E acabar esse vídeo Eu achei maneiro Ali as novas atualizações Como eu disse Os caras estão A toda semana Mandando o uniforme Atrás do outro E quem se interessou Tem o link No comentário fixado Do WhatsApp E também na descrição Através de lá Você já entra direto No Zap Já conversa com eles Já tem uma mensagem Automática Dizendo que você Veio pelo geração gamer E vai conseguir O melhor preço possível Para esse patch E depois me marca Lá no Instagram Que eu vou repostar também Vamos recebendo O lançamento Aqui com o Verrete Toca na saída Do goleiro Vou botar na rede É gol do Vasco Olha aí Que maneiro A atmosfera torcida No fundo Revitalizada também Na limitação Que o PES 2013 tem Os caras conseguiram Deixar uma qualidade Ainda melhor Esse é o patch BM PES E para quem Se interessar Rapaziada Link na descrição Não dá mole Seja feliz Com o melhor PES Da história Agora 100% Atualizado Eu vou ficando por aqui Tamo junto E fica ligado Que em breve Pode rolar uma série aqui Tamo junto É nóis E até a próxima A próxima